Mês de Agosto Trago sorrisos no rosto, meu querido Mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses Eu ando louco por regressar Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento Eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas de voltar Eu bem preciso Deitar as saudades fora Cantados já vamos embora Regresso ao paraíso Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, meu querido Mês de Agosto Porque sei que vou poupar Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, meu querido Mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias, vivo assim sem alegria Mês de Agosto Mês de Agosto